A satisfação inteira aqui no Jornal da Brasil, tudo bem? Obrigada pelo convite, tá? Fiquei muito grata pelo convite. Bom dia a todo o pessoal. Agora, me fala de você, quem que é nega cantinho, né? Onde que você mora? O que você faz? Fique à vontade. Eu me chamo Elisângela, tenho 41 anos, sou casada 24 anos, tenho uma filha de 19 anos e uma netinha de 4 anos. Eu moro no Jardim da Orquídea e trabalho em uma comunidade já há 12 anos, com crianças. Sou do lar, trabalho de costureira em casa, cuidando da minha família, tentando administrar o serviço em minha casa. E trabalho com criança voluntariamente na Paróquia São Paulo Apóstolo. Por que nega do cantinho? Porque é um trabalho que eu faço com as crianças, meu trabalho tem esse nome, cantinho. Como eu estou há muitos anos ali, todo mundo se refere a nega, nega cantinho. Aí ficou esse nome. Tá certo. Agora, por que se candidatar para ser uma conselheira tutelar em Santa Bárbara do Oeste, nega? Então, eu vivi muitos casos, muitos casos. Eu tenho um trabalho, um projeto em que eu elaborei, se chama Gota de Esperança, onde a gente trabalhou em parceria com a guarda, com o conselho. E a gente passou em todas as escolas daqui, Santa Bárbara. A gente teve muito caso e, graças a Deus, o conselho, ele deu o pontapé. Só ele podia ajudar as crianças que apareceram com o caso. Fora outros casos que chegou até a mim, no trabalho que eu faço voluntário, em que eu tive que destinar a ajuda. Então, abuso infantil, maus tratos. Então, eu sempre estive ali, com essas crianças. Porém, eu só podia ir até ali. Porque o conselho é que tem o poder de fazer algo, tirar a criança daquela área de risco, aconselhar, conscientizar. Mas eu não podia, eu chegava só até ali. E cada criança que foi chegando em minhas mãos, eu sentia, no meu coração, o anseio de poder fazer mais, mais, mais. E, realmente, como conselheira, é o que eu vou poder dar continuidade. E o segundo ponto é que eu tive a minha filha grávida aos 14 anos. E eu fui muito bem acolhida com o conselho. Eu não tinha, eu não sabia de direitos e deveres que eu tinha na época. Foi em 2019. E o conselho me orientou tudo. Eu fui muito bem amparada pelo conselho. Então, foi mais um ponto, um pontapé que me deu muita vontade de fazer parte aí dessa nova, desse novo pessoal aí que está tentando a vaga de conselheiro. Tá certo. Quais são as suas propostas, né? Você já disse, mais ou menos, adiantou. Quais são as suas propostas para trabalhar em defesa da criança e do adolescente de Santa Bárbara do Oeste? Conscientização. Muita conscientização, porque eu vivi na pele a falta de informação. A gente não tem noção do, como que eu vou dizer? A gente não tem noção dos direitos que a gente tem. Eu vivi e vi muito descaso com as adolescentes que é grávida, porque as mães não procuravam informações. Eu procurei porque eu tive uma pessoa do conselho, como eu disse, que me ajudou. Então, muita informação, conscientização para as adolescentes, para as crianças e para a família. Porque o ambiente familiar bem estruturado vai gerar ali a criança desde pequeno e a adolescência bem mais tranquilo, mais calmo. E uma coisa que eu acho muito interessante, o esporte para adolescente, para criança, desde cedo. É uma coisa super bacana. É algo que a mente vira outra mente, as atitudes, quando se inicia desde cedo. Mas o principal é ter, assim, conscientizar muito, muito, muito sobre a gravidez na adolescência, ir para as escolas, não parar. Ter sempre essa conscientização para o pai, para a mãe, para a família, para a própria adolescente. Tá certo. Nega Cantinho, qual o número de sua candidatura para a eleição do Conselho de Tutelar? E convida o povo aí para poder votar no próximo dia 1º de outubro. Meu número é 10. 10. É, meu número é 10. Gente, vamos sair de casa do nosso comodismo e vamos votar. Porque, não é porque não é um voto obrigatório, que não é importante. É muito importante. É de um valor muito grande, porque é o conselheiro que pode ajudar os casos de extrema dificuldade com criança, com adolescente. Então, a gente nunca acha que vai precisar do conselho. Eu achava isso até precisar. Até me interessar. Então, talvez, louvado seja Deus que você nunca precise. Mas, talvez, um amigo precise, um vizinho precise. Então, vamos votar. É como eu falei outro dia. É uma corrente do bem. Se eu já sou conscientizada do valor do voto do conselho, leva mais um. Traz mais um amigo. Traz mais um vizinho. Porque é muito importante para toda a população de Santa Bárbara. Muito obrigado pela presença. Boa sorte.